Olá pessoal, tudo bem? Sou o Charles aqui novamente e nesse vídeo eu quero falar sobre a vida acadêmica, a vida profissional com a felicidade. O que acontece? Hoje em dia dentro da Europa, muitas pessoas se encontram com uma idade de 40 anos de idade, porém a mentalidade é de 20, por quê? Focalizou muito na sua vida acadêmica, na sua vida profissional e esqueceu que ele é um ser humano, pois se você quer ser feliz, você tem que entender que você é um ser humano, você não é um robô, você não é um mágico, entenda que para você ser feliz você tem que saber que você é um ser humano, não fique só focalizando em coisas que possam te trazer benefícios materiais, focalize em você, para você ser algo extraordinário. Nós nascemos para crescermos, para termos sucesso e você quer ter sucesso na sua vida, você tem que entender que você é um ser humano, não dedique só a sua vida ao trabalho, só a sua vida à escola, dedique sua vida em várias outras partes da sua vida, seu relacionamento, sua família. Muitas pessoas hoje em dia estão se rompendo nos relacionamentos devido a falta de equilíbrio, você precisa ter equilíbrio com a sua vida para você também ser feliz. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.